Entre os carros, deslocamento rápido, em questão de segundos o velocímetro vai lá em cima. É arriscado, é pressão, é pravocacionado. É o grupamento de intervenção rápida ostensiva, o Giro, pioneiro em policiamento tático sobre duas rodas no Brasil. Eles são os cavaleiros de aço da polícia militar, policiamento, patrulhamento tático sobre duas rodas. Tô com o pessoal do Giro, inclusive a gente tá aqui no batalhão num lugar muito especial, eles têm um museu que conta a história desse batalhão que é tão admirado pela população do estado de Goiás. Quando o Giro foi ser criado, tinha um caboclo, inclusive eu conheci ele, dava trabalho, tocando de uma roda, fazendo aquela coisa toda. E aí vocês trouxeram ele pro lado da polícia, pro primeiro curso, que no caso é esse caboclo aqui? Isso mesmo, ele é vulgarmente conhecido como doideira. Ele tinha fama de conseguir evadir das viaturas, viaturas quatro rodas. Dá o pinote, como fala no popular. Isso mesmo, dava o pinote nas viaturas quatro rodas. O coronel Mota tinha um conhecimento teórico dessa modalidade de policiamento e prático também. Faltava essa especialidade de pilotagem. Convidou, fizemos o convite à época ao doideira, e ele passou a ser instrutor de pilotagem, naquela época, nas primeiras turmas. Hoje o batalhão de Giro já conta com corpo de instrução próprio, formado só por policiais. Major, conta pra gente que motocicleta é cada uma dessas três aqui. Bom, nós iniciamos aí com a XT 600, a moto da Yamaha, com 600 cilindrada. À época, era a moto específica que mais se encaixava pra nossa modalidade de serviço. Passou, então, a XT 660 e, por último, nós chegamos até a Tiger, a Tiger 800. É uma moto de uma fabricante inglesa, que é a Triumph. É uma moto em que ela tem o dobro de potência da XT 660. Apesar de ter 800 cilindrada, com a tecnologia implementada nessa moto, ela consegue entregar o dobro de potência da XT 660, que foi a penúltima que nós utilizamos. Toda vez que você vê um policial com essa identificação, às vezes ele pode até tacar farda normal de polícia militar, ele pode estar num batalhão de ar e tudo, mas quando ele tem isso aqui, quer dizer que ele é um cavaleiro de asa, que ele passou pelo curso de formação de Giro. Positivo, isso mesmo. Esse aqui é o distintivo de curso. Ele que identifica os cursos que o policial fez durante a carreira dele. É um curso que ele é pegado, moto a gente sabe, não é brincadeira, a gente mesmo fala, e é um tipo de policiamento tático perigoso. Claro, todo policiamento tem seus riscos, mas o Giro é um policiamento perigoso. Aqui, por exemplo, a gente tem até, interessante, a homenagem, um memorial de policiais que infelizmente tombaram em serviço. Soldado Indomar, soldado Gleiton e recente agora, soldado Wesley. Chega de papo. Bora pra rua. Antes, a paramentação. Crimes contra motoristas de aplicativo estão no radar. A atitude suspeita vai ser checada. A equipe de Giro, nesse momento, se preparando para uma abordagem. Foi dada a sinalização, no meio do trânsito, o carro vai encostar. Nós mantemos nossa distância de segurança, agora você vê os dois policiais iniciando o procedimento operacional padrão. A equipe de Giro, ela é composta por quatro ou cinco policiais. Nesse caso aqui, são cinco hoje. São quatro em cima da moto e um vai na garupa. Esse é o procedimento operacional padrão da equipe de Giro, do grupamento de intervenção rápida, ostensiva, da polícia militar. Não tem barreira que impeça o patrulhamento sobre duas rodas. Nós vamos entrar numa região periférica da cidade. Ruas estreitas, locais onde uma viatura policial não passaria com tanta facilidade. Estamos num ponto do Jardim Goiás, conhecido como Vila Lobó. Inicia-se uma nova abordagem dentro do procedimento operacional padrão. O policial vai fazer a busca pessoal e outro policial, membro da equipe, vai fazendo a conferência ali. Vai pedir, vai olhar os documentos para ver se não tem nenhum mandado de prisão em aberto, se não trata de um foragido da justiça. Enquanto isso, o restante da equipe faz a segurança durante a abordagem. O deslocamento rápido é um trunfo. Em poucos minutos estamos em outra região da capital. No Parque Santa Cruz, mais uma abordagem. A busca pessoal vai sendo feita nesse momento. Tudo dentro do procedimento operacional padrão. A entrevista é realizada, o cidadão é liberado e segue viagem normalmente. Se não há nada errado, se não há reação, a abordagem termina da forma mais tranquila possível, como nós acabamos de acompanhar. E é mais um dia comum na pesada e perigosa rotina dos Cavaleiros de Aço de Goiás. O Giro.